Até o dia 23 de outubro estão abertas as inscrições para o concurso de jardins da 70ª Festa das Flores de Joinville. Quer participar? Os detalhes com Cleusa Blasius, gerente da unidade de praças e jardins da Prefeitura de Joinville. Então, o concurso de jardins faz parte da Festa das Flores, um evento realizado em Joinville anualmente. Onde você pode entrar na categoria, seja ela empresarial, escolar, urbano, rural e também parceria verde. Esse ano nós temos um tema diferente, uma categoria diferente, que é a exuberância em flores, que terá uma premiação especial pelo mais bonito jardim de Joinville. Como faz para se inscrever? Tem inscrições no site, festadasflores.com.br E você pode ir pessoalmente à Secretaria do Meio Ambiente, Fundação Turística, Fundação 25 de Julho e também à JAO. Obrigado. 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 Obrigado.